Sejam bem-vindos ao meu canal, hoje eu trouxe os meus melhores best friends forever, amigos da vida E tem meu de Odonto pra falar, pra gravar um vídeo sobre Odonto, eu fiz um roteiro E a gente não sabe nada do que vai ter aqui, entendeu? Então assim, aguardem, vai ter muitas coisas legais E vamos começar, né? Começar por onde, é, por que eu escolhi Odonto e aí vocês vão falar Começando com o Gil, vamos apresentar Vamos apresentar, né? Gil, fala o Gil Gil, meu nome é Gil Oi, meu nome é Jadson Vanessa Meu nome é Amanda Pra quem não sabe ainda Falando por que eu escolhi Odonto com o Gil Eu tenho a maior história, eu vou falar Tu tem a maior? Então vai resumir Não, eu vou resumir Vai, resumir Eu fiquei num problemático porque eu ia fazer arquitetura Aí eu parei em Odonto Assim, foi de paraquedas Porque na metade do ano Foi na metade do ano passado Do nada eu fiz, eu vou fazer Odonto Porque eu fiz um teste vocacional Enfim, eu tava louca, não sabia o que fazer da minha vida Eu tinha passado em arquitetura Aí eu fiz, não quero isso Aí eu fiz um teste vocacional Com a minha cipola E caiu Odonto Foi Aí eu fiquei chata Como assim? Aí eu acabei me tornando Odonto E o que foi isso? Resumindo E agora, tá? Como é que tá? Tá assim Todo mundo não viu nada A gente não viu praticamente nada Não, mas é, tá bom Certo, tá legal Jad, por que você escolheu Odonto? A minha história também é longa Por que eu vou resumir, pra não ficar tão longa? Certo? Desde quando eu era pequeno Eu sou Eita, eu vou resumir Desde quando eu era pequeno? Não, mas não, você é uma coisa bem curta A minha cipola Pra não perder muito tempo Eu sempre gostei de ir ao dentista, entendeu? Sempre gostei de ir ao dentista Tá lá E achava bem maneiro Aquelas coisas Só uma coisa Jad e nunca consegue resumir, tá? Detalhes, detalhes Não faz um vídeo E tipo, desde pequeno Eu já sabia o que eu queria Até então No caminho da minha vida Eu tive outros cursos Que me chamaram a atenção Com a ciência da computação Bem longe da minha área Porém Quando você tem um sonho Ele escolhe você Ele vai lhe chamar Então O dono sempre teve na minha vida E estamos aí Nessa batalha Pra fazer o melhor Uhul Tá isso, tá isso, tá isso Tá isso, tá isso Bom, eu tenho história longa também Me agitei assim como ele, entendeu? Mas Eu já pensei em fazer outros cursos também Arquitetura Eu passei publicidade, passei em serviço social Aí quando foi em 2016 Eu dei uma pesquisada mais aprofundada assim A odontologia Vi que tinha muita coisa que eu me identificava E acabei... É interessante Eu falei, olha isso E agora eu tô aqui A minha história de odontologia Tá super fofinha Eu tinha medo de odontologia Eu tinha medo de odontologia Eu tinha medo de... Tenho sim, não vou medir Quando eu tô pequena, sabe? E aí eu tinha medo Tipo, muito medo E quando eu fui a um dentista Com nove anos E ele tirou meu medo de dentista Porque assim, o jeito que ele fazia as coisas Era tipo, muito bom Aí eu fiquei sem medo Eu disse, ah, eu fiquei apaixonada pela profissão Eu disse, ah, eu quero isso Nove anos de idade Pronto, vou ser dentista Pronto, acabou Foi aí, entendeu? Uma pergunta que eu acho muito interessante A gente vai falar O que surpreendeu a gente no curso Tipo assim, que a gente pensava que ia ser péssimo Pode ser uma disciplina Que a gente pensava que tipo, eu ia odiar Ou alguma coisa que me surpreendeu Alguém sabe Ah, é alguma coisa que surpreendeu Eu vou começar Uma coisa que eu pensava que eu ia odiar De todo a minha alma Era a embriologia Eu não gosto de nada de reprodução Eu não gosto de nada disso Isso sabe E em biologia a gente estuda Desde a produção do espermatozal E da produção do óvulo Até a última semana de gestação Então assim, são muitas coisas Eu pensava que eu ia odiar o dia Mas na verdade eu não odiei Aí eu fiquei tipo Poxa, que bom, né? É pra fazer isso Enfim, foi uma coisa que me surpreendeu Poxa, que bom Não foi não Tá dizendo Foi novo E aí, alguma coisa que surpreendeu? Acho que os professores Tipo, eu achava que os professores Iam ser horríveis Iam ser orientadores Assim, eu... A cada vez da gente Que não vai pensar nessa proximidade Com os estudantes e tal Todo mundo fala que o professor de faculdade Não vai nem olhar pra sua própria Com a sua cara Eu pego um ônibus com uma professora A gente fez uma vida Maravilhosa, inclusive Maravilhosa É, as minhas profissões A gente não falou Não tem um carrasco Assim, teve muito Teve alguns Que as pessoas Não tem que falar muito Teve algumas Que no começo Tipo, deram a entender Que era um carrasco Mas ao decorrer do curso Não era tão Não era, entendeu? Era só uma, sei lá Era só uma impressão E o que decepcionou Em um adulto Assim, foi esse primeiro período Uma coisa que a gente achava Que ia amar Mas na verdade Não foi tão mal O que a gente esperava Eu pensava que eu ia Odiar a anatomia Mas eu amei Não, a anatomia Não, a anatomia Não, a anatomia Não, aquela cadeira Que você ama e odeia Mas eu amei Só amei É Eu sou uma anatomia É só muito chato Você decorar Assim, não é chato É divertido Porque no começo Quando você pega Aqueles trezentos nomes Assim, pra É dar um susto, né? Vai você estudando direitinho Com jeitinho Dando direitinho não Cantando música Cantando música Cantando horário de almoço Lá na sala Olhando o espelho Dez mil vezes Assim, falando Mandando o ódio Para os amigos Pegando seu irmão de cobaia Sai desenhando no meu irmão Pegando os resumos de Amanda Entendeu? É, agora a gente vai fazer Materiais O que a gente gasta em materiais? Materiais? Já é Já é Já é As luvas Luva, máscara A máscara Que, tipo, nem todo mundo Mais para as aulas de anatomia Assim, né? É, logo No laboratório de bioquímica, né? Logo no primeiro período É aquelas coisas básicas Jaleco, luva, óculos, chuva Não, óculos, assim É pra gente que é muito sensível É o fórmode Assim como a máscara Tem gente que era super de boa Exato Ok, nas aulas de anatomia Na nossa faculdade A maioria das aulas Era com peça molhada O que é peça molhada? São cadáveres, certo? E o cadáver? De todos os tipos Formas Formas Certo O formal que conserva o cadáver Ele é um pouco que irritante, né? Apesar da sala ser bem ventilada e tal Mas ainda assim A indústria fica muito, muito forte Aí tem gente que fica com o olho irritado Depois do geral é que isso mesmo Sabe? No final já tava, tipo É, já tava De boa, né? Agora eu vou falar bem rápido Uma lembrança boa Ou uma lembrança ruim? Acho que foi uma lembrança boa Acho que é o primeiro dia de aula, né? Ai Que tipo Eu ia precisar se encontrar Essas pessoas maravilhosas Essas pessoas maravilhosas No corredor Nala Ah, foi, foi A gente ia precisar de escovar os dentes Dente na aula de tradução, não foi? Entrada que chamou a dor Foi uma lembrança Foi quando a gente E quando eu soube que a gente ia ter prova Até o final de dezembro Toda semana Ah, foi Teve uma semana que foi horrível Foi duas provas por semana, gente Três Três provas por semana Tinha três provas por semana E com trabalhos, e trabalhos, e seminários, e seminários, e trabalhos E os artigos E a prova prática E artigo, e artigo Que vocês aconselhariam A alguém que vai começar o donto agora Tá em dúvida É o donto, não é Aqui na época de vestibular Sisu, oi, tudo bom, é nem Notas Ai, veja direitinho Se você quer Pra você estudar Porque você vai estudar muito Pesquisa Exatamente Pesquisa sobre o custo Sobre as cadeiras Sobre as cadeiras Às vezes você se identifica Se você quer medir Não entrem no donto Por favor Não entrem nada É totalmente diferente Não, no começo é mais parecido É, porque no começo é uma forma geral de saúde Você vai ver todo o corpo Então, são as cadeiras básicas Não é o perpelinho Então, tecnicamente Você não vai estar muito dentro do donto ainda Mas aí, então, depende Agora a gente vai fazer um joguinho Deixa eu pegar Tá, a gente vai fazer um joguinho De... A gente vai colocar Vai pegar o nome de uma cadeira De uma disciplina Vai colocar... A gente vai colocar Olha, fez o que você vai colocar em mim Não tem, é só ter Aí a gente vai dar dicas Cada pessoa pode dar três dicas Três palavras pra dizer o nome da cadeira Pra pessoa tentar adivinhar o nome da cadeira Tipo, é... Anatomia Você vai dizer três palavras Pra pessoa tentar adivinhar Porque aí... Tem que fechar os olhos? Não, não vai ver Não, agora Pra tu colocar Não, pra cima não Até a minha imagem A gente vai colocar O meu tá de cabeça pra baixo Não sei Tem como tá de cabeça pra baixo? Ô, amiga Poxa Pega O meu tá até cola Tudo aqui no dia Deixa eu ver É, sobre a de Vanessa Deixa eu pensar Poxa, vai ficar muito na cara O que eu tô pensando É, eu tô pensando uma coisa Que não fique tão na cara Tô na cara Tô na cara Tô na cara É... Música Música? É Música 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 Vou dar a outra Ciclo Ciclo Seis Música 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 Ciclo Música E ciclo Slides Eita, me diga Slides Pô, velho, eu não tô conseguindo adivinhar É... Ai, bioquímica É... É... Música Que brindeu ciclo de Krebs Música 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 Ciclo da urea Glutaralatara 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 É, eu vou buscar aí Vezinha O Glutaralatara Ciclo 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 Sim, vamos lá Dá a dica pra ela Agora Agora é tu, né? Bom Deixa eu... A cadeira que tu ama Ela ama essa cadeira Ela ama essa cadeira Não, não sei Não, mas ela tá de coração Vai E eu fiz, tá? Não Sim Olha Deixa eu ver Eu amo É... Eu vou falar Se eu falar essa eu vou tirar Fala Albert Assim Assim Eu tenho Não fala Ah, não Citou já, final Na moral Uuuuh Uuuuh Alanço Quais lembranças assim boas, né? Não sei Então o que ela tem Agora é Jade Minha gente, citologia não é ruim, tá? Não é ruim, não Foi só porque assim Eu não me adaptei a como A forma A forma que a professora O professor ou a professora Fica aí subentendido Dava o assunto, entendeu? Eu não me adaptei É porque a gente tinha que se adaptar A vários É, porque cada professor Tem seu método, né? Tinha um jeito diferente É que alguns que a gente não conseguia De primeira Mas eu fui de corpo Tem gente que fluiu bem O jeito que a professora fazia E aí eu não flui, entendeu? Aí eu fiquei com um rossinho Tá bom Agora é Jade Eu não posso falar Ah, isso já é uma dica Deixa eu ver É... Ai, gente É porque... Fiz sério Anotações 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 Desenhos Muitos desenhos Muitos desenhos Muitos desenhos Muitos desenhos Já sei É... Vigrologia Vigrologia Muito fácil Muito fácil Muito fácil Muito fácil Eita Deixa eu pensar Pra ver se não fica Tão na cara 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 Tchau, gente Ai, gente Ai, meu Deus Jaleco Calma Vou dar uma dica aqui Calma Chabato fechado Já sei Vou dar uma dica agora Já sei Já sei A dica Tem a dica Só pra gente saber A dica A prova Parece filme de ação A prova Parece filme de ação Parece filme de ação Realmente A gente sai da teórica Para, pra frente Prática A gente sai da teórica E vai pra prática Em um minuto Em um minuto Em um minuto Ela coloca a peça lá Aí coloca o alfinete Aprender a prova prática Eu fiquei, tipo, muito nervosa Muito nervosa Porque eu não sabia Como é que funcionava E eu tinha feito meditação Aí eu tava assim, ó Foi só ela Só ela Foi meditação Mas no fim deu certo Eu tudo saio no fim Eu tudo saio no fim Eu tudo saio graças a Deus Sim Pra quem tá perguntando Por que essa prova Parece filme de ação Porque é o seguinte Ela pega uma peça anatômica Coloca um alfinete Em uma determinada área E pergunta Que nome Tem aquela área Aí você tem que dizer Tudo específico O que é aqui Em um minuto Senão perder a questão Como tem muitos objetivos Na peça É ouço Dois vezes Facíssimo Você se concluir Assim Muito, muito fácil Córtex Sem renaldo E com a senhora Vai Próximo Eita, tem mais aí? Tem Ah, minha gente Tudo bom Tudo bom Vamos começar por ela Tudo bom Tudo bem Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É uma coisa da cadeira É Não coisas óbvias Pelo menos Não coisas óbvias É Eu acho que Essa matéria Ela envolve Um corpo humano Com o meio ambiente De uma forma tão geral Tão geral Que é muito lindo Associações É Meio ambiente Estudar É Não, ela não vai estar Um corpo humano Com o meio ambiente É o que? Ó, quem é X? Quem é X? Pronto Estou Quem é X? Pronto Pronto A melhor cadeira A melhor cadeira Pra quem? Pra quem? Pra quem? Quem é X? Quem é Y Quem é X? Que X é o que você quiser Entendeu? Você vai aprender isso Sim Se você for aprender Se você fizer Se você fizer Uma dúvida na federal Na UFPE Aqui em Pernambuco Você vai ver Que X é o que você quiser Vai ver Exatamente De um jeito de eu De um jeito de eu Não tem que olhar Com a proteína Um e eu do ano Vai, deixa eu ver Barbeiro Barbeiro Motivação Motivação Seis Saúde, educação e sociedade Não, não Barbeiro Barbeiro Ah, barbeiro 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 Introdução Doutologia Isso Por que barbeiro? Porque os dentistas Que na verdade As pessoas que saíam Dentro das pessoas Eram de barbeiro Porque ele tava Mais próximo Mais próximo Da boca Exato Tem que dar isso Não é agora Tem que dar É uma cadeira Que Cadê Você vai ver? Hum Exemplos 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 É Não, mas Ele é de horto Não, mas ele é de horto Oxi Lembra que é a coisa? Não sei Ah, peraí Fotos Isto 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 Histologia Cadê Não, mozinho É porque a prova A gente tinha que colocar Vários exemplos Aí na primeira prova Pelo menos eu Não sabia Aí a sorte Foi que a Amanda Puxou a gente Num intervalo Faltando uns 20 minutos Ela fez Minha gente Vamos decorar isso aqui Eu fiquei tipo Amanda Não tem necessidade Mas a gente ficou lá Um tempão Perdendo tempo Decorando isso Aí na prova Caiu Aí assim Só que a gente Tinha visto Mas a gente não adivinhou Agora eu Opa, tudo bom Tudo bom Capela de exação Capela de exação Dio teoria Dio teoria Chuveiro Chuveiro Ela falou que é chuveiro 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 Você ganha É Gente, chuveiro Chuveiro químico E tem a última Que sobrou Que são seis Seis Ai, tu fala de seis Seis Minha dupla Minha dupla Minha dupla Ai, gente Sim, tem algumas perguntas Que falaram no Instagram Que eu perguntei Que é Melissa perguntou Você vai ter seu próprio consultório Eu quero ser bucomaxila Então eu quero trabalhar no hospital Sabe? Assim Eu já sei, né? Mas assim Já sei Talvez Talvez eu mudei ideia Vocês já sabem? Não, não sei não Eu sei que, tipo No começo Ninguém é louco Assim, não vou fazer um consultório Mas eu não sei Se eu tenho Exatamente Não sei Acho que com o passar do tempo A gente vai ter uma noção A gente vai ter uma noção também E a gente também não quer que igual Exatamente A gente não teve muito contato ainda Com o curso da Neutologia em si Então a gente não sabe muito bem Eu acho que ia muito cedo Mas tipo Eu tô com a Amanda aqui Eu tô com a Amanda Eu vou trabalhar em E acho que tá tudo bem É, bucomaxila também Minha concorrente Tô brincando É nada Tudo É, Tamiris perguntou Qual tem sido a maior dificuldade do curso Eu acho que pra mim A maior dificuldade Foi justamente esse contato inicial Com o curso Porque você sai Se adaptar Você sai de um sistema de estudo Que você tinha E a faculdade Tipo, é totalmente diferente É outras formas Que você tem que se adaptar Ao professor E não ao professor A você Eu pensava que as provas Eram muito difíceis Mas não é Não, não É só questão de você Conseguir entrar no assunto É Entender o que o professor Vai cobrar da lei E a forma que ele quer Enfim, né O pessoal fala muito De amigos, né Que você não vai ter amigos Na faculdade Sim, sim, sim Você vai ficar só Todo mundo é concorrência Todo mundo é seu concorrente E você vai viver uma loucura Mentira A gente tá aqui pra provar Não, não é bem assim Qual tem sido a disciplina Mais difícil até agora? Pai Pra mim Não, a mais difícil Imagina A mais difícil Porque eu não sei, velho Assim Porque tipo É porque difícil A mais Não sei É porque depois que você passa, né Depois que você passa Eu tenho que ter Não ter medo de morrer Foi tudo muito fácil É, depois que você passa Eu acho que tipo A mais Não é mais difícil Mas a mais trabalhosa Pra estudar Foi bioquímica Bioquímica Porque tipo Tinha ciclos Pra decorar O ciclo de crepes Ele tem que saber o que com o que Com tal enzima E a formar o que Exatamente Tem que decorar todos os ciclos e tal Sim, Jesse Teu amigo Pediu beijo Beijo, Jesse Faz aqui, mano Meu coração É, Shirley perguntou Como faz uma restauração em um canal A gente Não sabe A gente ainda vai A gente ainda vai A gente ainda vai A gente ainda vai A gente tem um contato Tem uma noção De como acontece No canal Mas tipo Ao de introdução Uma outra Meio que É Meio que Pariou Mas ainda Mas dar essa informação Seria perigosa É É melhor não Arrastar Daqui a um tempo Para a gente Tá Vamos terminar esse vídeo Dizendo O que foi de melhor Do primeiro período E quais as dicas A gente dá Alguém que tá entrando Como se dá bem Na universidade E aí Gil Vai, vai Vai, ele tá dando pra falar Vai Não, não, não Fale, Jade Fale, não, não Fale, não, não Só um pouco gostou Fale, calma Fale, calma Fale, calma Fale, calma Fale, calma Fale, como você se dá bem No primeiro período Qual a dica Pra quem tá entrando Agora Quem tá entrando agora O que é que tem que fazer Não acumular assunto Não acumule assunto Isso é muito, muito, muito importante Adote isso Que vai ter visto Não acumular assunto Apesar que vai ter vez Que vai acumular Tem Mas tem Mas dá pra controlar Você fica No início Você fica Muito Deslumbrado Com tudo que tá acontecendo É tudo novidade Você só quer aproveitar aquilo E esquece que também Você tem que Se organizar Pra tentar estudar As disciplinas Que tá chegando Mais assunto E mais assunto E mais assunto Cuidar E você Como vê Tá uma bola Assim Né E tipo Tem uma semana Pra estudar Pra na prova E aí você Tipo Uma semana Isso tudinho Tudo bom Os primeiros Eu vi muito isso Sabe Mas eu não sou ninguém Pra julgar as outras pessoas Mas eu vi que as outras pessoas Colocavam coisas Na frente do estudo Sabe E agora Estão se arrependendo Por isso Então Coloca o seu estudo Vai passar dia 27 de dezembro Não Ninguém vai passar dia 27 de dezembro Fazendo prova Não Então Entendam Coloque o estudo Em primeiro lugar Mas se divirta Saiba dividir as coisas Entendeu Estude direitinho Que tudo dá certo Sabe E também Tem a humildade Não 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 se você ia mostrar Pra ajudar as pessoas Pra ajudar as pessoas Porque tipo É uma coisa importante Que alguns professores Falaram pra gente É que tipo É importante A gente tá todo mundo unido Porque a Qualquer momento A gente pode precisar De alguma coisa Isso Tá entendendo E aquela pessoa Que vai nos ajudar Não coisas só materiais Mas tipo Um abraço Uma coisa que você precisa Naquele momento Uma conversa Que tipo Principalmente no primeiro período Que é muito Muito tenso Muito pesado Você chega assim Já tipo Acabado E recebeu um abraço De uma pessoa Que tipo Tá ali desejando Todas as forças positivas Pra você Exatamente Saúde Uma coisa assim Importante Eu acho que Falar sobre saúde mental Eu até penso em gravar Sobre isso Se vocês quiserem Comenta aqui embaixo Tá Mas Mas assim Saúde mental O que eu digo Pra alguém Que tá entrando É Não A gente se cobra Não tem como dizer Não se cobre Mas assim Não se cobre tanto Entende Não coloque Todo aquele peso Em você Ou ai eu tive que tirar Dez vezes Dez vezes Dez vezes Dez vezes Não fica nessa coisa Senão que você fica Numa paranoia Não porque Ninguém é bom em tudo Você pode se dar bem Tudo pode Se você estudar Enfim Mas pode acontecer Coisas que você Não pode se dar bem Que era o que aconteceu Comigo Em psicologia Por exemplo Eu tive um problema Eu tive uma crise de dor Na véspera da prova E ai não consegui estudar Pronto Já sabe Mas assim Não se cobre Não ficar Poxa Tinha que tirar Tinha que tirar Porque ai daqui a pouco Você tá numa Numa Ansiedade Numa loucura Numa crise Assim sabe Existencial mesmo Exato É Teve uma época Eu fiquei tão mal Tão psicológico Ficou tão louco Que eu tive que ir Tipo eu fui pro hospital Fiquei passando mal Eu tava Com papelzinho As fichinhas de anatomia E o soro Eu também Fala de boneco em seis Enfim Psicológico É Então realmente É preservar sua saúde mental Entender que você não Não tem que se tirar Dessa de tudo Sabe É importante Ter notas boas É importante A gente luta por isso Luta por isso Mas assim Não é tudo Entendeu A vida é muito mais que isso Exato E o que Jackson falou também Da questão de se organizar É super importante Você ter um horário Você estabelecer um tempo Pra você estudar Um tempo pra você sair Com seus amigos Com a sua família Isso Porque tipo Você não pode abdicar Dessas outras coisas Que você tem Pra só se dedicar A faculdade É faculdade Você tem que ter Uma vida por fora Porque isso é que vai ajudar Você a conseguir Caminhar Tá entendendo? Senão você para E fica naquilo Verdade Apesar que vai ter vezes Que você vai olhar assim Poxa, era pra eu sair Sim, você tem que saber Dosar Saber o momento certo Saber o momento certo Então, essas foram as dicas Para ser o Elan No nota 10 Então, gente É isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Sobre o vídeo de Odonto A gente não tem como falar Muito sobre o curso Porque a gente está No primeiro período ainda Mas assim Resumindo esse período Vamos definir ele Em uma palavra Loucura Eu definiria Eu Se eu pudesse definir Uma frase Eu definiria assim Foi pesado Mas prazeroso Se você definir Uma frase Foi pesado Mas foi mágico Foi mágico A gente tem um sonho, tá? É Você está ali Tendo o primeiro contato Porque você sonhou Quando eu falava meu nome E a chamada Eu ficava tipo Ai, meu nome Primeiro dia Será que meu nome Está na chamada Eu fiquei Meu Deus Será que meu nome Está na chamada Está errado Está errado Algo está errado É quando E meu nome É o primeiro da lista Manda lá E eu Eu sou aqui Mas assim Pera importando E qualquer coisa Tu deixa o lista da gente Vou deixar Todos esses Pode chamar a gente lá Tirar dúvidas Pode me chamar Pode me perrear Quem abriu o Instagram A gente está usando a ele Para abrir o Instagram O Instagram dele é fechado Eu vou abrir Eu vou abrir Para vocês seguirem Perguntarem Pode ir Pode me seguir Pode perrear Pode perrear A gente tem aqui Está disponível Para você É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo E agora todo mundo Manda para o Vai terminar Dizendo Se inscreva Se inscreva no canal E o like Para a gente Dê um likezinho aqui Ó Que é top É maravilhosa Ative os outros vídeos Também Vai ter vídeos Vlogs Quando a gente começar Aqui Tem vários vlogs Uhuuu Fica ligada Fica ligada Fica ligada Tchau 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 Tchau